Eles chegam armados e geralmente em dois. A ação é muito rápida. Enquanto um se atém ao cliente e pega a chave da moto, o outro vai com o frentista até o caixa para pegar o dinheiro. Localizado na rua Tancredo Neves, em Vila Nova, o posto já sofreu dois assaltos como este em menos de um mês. E sempre acontece em datas específicas. Na véspera de feriado, nos 15 de semana, é constante acontecer isso. Na segunda vez, um deles apareceu sozinho, enquanto o comparsa esperava na esquina. Após retirar todo o dinheiro, ele sai tranquilamente. O posto, assim como todos os outros, é aberto e com grande exposição. Não há vigilantes durante o dia. À noite, a partir das 7 horas, um vigilante faz a segurança do local até as 6 horas da manhã. Mas, para os frentistas, o medo é constante. Depois que aconteceu o primeiro, o segundo, a gente fica em qualquer momento. E quem chega de moto, quando é doido, a gente já pensa que vai rolar uma assalda. Mesmo com o monitoramento através de câmeras de vídeo, o local é bastante vulnerável. Tem que reforçar a nossa segurança, chamar um escolta armado, um policial armado, para fazer a segurança. Porque do jeito que está, não tem como a gente continuar. A gente está trabalhando, na verdade, mais para bandido.